Meu líder, boa noite, Ceará, prazer novamente ter aqui, povo de casa, forte abraço, acrescenta-se aí, você falou três anos no Médio Cruzeiro, cinco no Paris, e aí também é internacional. Internacional de Porto Alegre, América, Mineiro, foi campeão com a América. Internacional onde foi campeão mundial, não se deve esquecer. Você tá naquilo mundial? Sim, certamente, meu amigo. Campeão, meu currículo desse homem, que coisa. Gente, você que tá em casa, esse é o convidado da noite aqui do programa, é o Ceará. Então repete aí, Cacalhosa, cinco, quantos anos no Paris? Cinco anos. Cinco anos no Paris Saint-Germain, três anos e meio no Cruzeiro, campeão mundial com o Internacional de Porto Alegre. E o Inter, ele esteve duas vezes, se não me engano, quatro anos no total, cinco anos. Deu três anos e meio também. Três anos e meio. E finalizou a carreira em Belo Horizonte, onde está a portada e daqui ele não vai sair, porque aqui é um lugar maravilhoso de morar. E finalizou jogando no América e foi campeão da Série B. É, Ceará. Pois é. O que é que eu vou falar mais? Fala alguma coisa aí. Mas o Ceará, deixa eu te falar um negócio. Ele está acompanhado da sua assessora, o nome é difícil, Semiramis. Semiramis, dá o Cruzeiro, aí, dá o Cruzeiro, beleza. Olha lá, Ceará. Só anda sorrindo, aparece com a minha produtora do programa. Só sorriso, sorriso. É igual a Isabela Hoffman. Ô, Leonardo, você ficou me devendo essa, viu, cara? Você ficou me devendo essa. Está aqui o Ceará. Carlinhos, o que é que a gente faz? Pode fazer a sua pergunta para o Ceará? E fica à vontade, vamos bombar de esse homem de pergunta. Sim, aproveitando a experiência do Ceará, de equipes grandes, gigantes, evidentemente a carreira dele marcada, pontuada por grandes títulos, grandes equipes, mas também, né, em momentos, em alguns momentos também, de baixa, né? E a pergunta que certamente vai vir dos torcedores, né, é como que você está observando, né, até nem muita distância, porque o Ceará continua em atividade do futebol. Certo. Então, ele está mais próximo do que muitos pensam. Então, como você avalia essa crise do Cruzeiro, que tem amanhã um jogo importante, teoricamente um jogo no nível, né, que ele está contra o Vila Nova? Pois é, meu amigo Carlos Cruz, muito boa noite. Boa noite mais uma vez, né, ao Bancro, aqui, meu amigo Ramon Salgado. E boa noite a todos que estão conosco, todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Então, é muito triste nós acompanharmos, né, Carlos Cruz, essa situação do Cruzeiro. A gente, eu particularmente, lamento muito, né, sempre sou abordado nas minhas redes sociais, né, sobretudo o meu Instagram, se porventura alguém aí ainda não me segue no Instagram, ceará02, é, underline, oficial, né, então muita torcida do Cruzeiro me aborda. Ceará, o que está acontecendo com o nosso Cruzeiro? Ceará, que saudade da sua época, Ceará... Eu tenho muito, né. Por que você não volta para o Cruzeiro, de repente, na parte da gestão, Ceará, o que nós vamos fazer com o nosso clube e assim por diante, né, e não é tão simples, né, a solução, né, de um clube como o gigante, como o Cruzeiro, viver, vivenciar uma situação como essa. E nós ficamos de fora, na verdade, na expectativa, né, de que o Cruzeiro reverta esse contexto, né, e ficamos na esperança, mas a parte dentro de campo, de fato, é aquele automatismo que a gente não tem visto. Às vezes tem jogadores que foram bem em outros clubes, são contratados para o Cruzeiro, e, de repente, a gente não entende por que eles não conseguem brilhar no Cruzeiro. A gente fala muito sobre a questão do peso da camisa, será que é a responsabilidade, o peso da camisa, o que tem acontecido, né. Mas uma Série B, né, aquilo que o clube não estava, infelizmente, habituado a jogar, ou nunca havia jogado anteriormente, né, eu acho que faz com que os jogadores, e até mesmo o clube, ache algo novo e não tenha essa maturidade para encarar esse desafio da Série B. Então, os detalhes são no dia a dia, né, dos jogadores, da comissão técnica e da gestão num todo, que não é fácil, né. Então, você pontuar, de repente, uma coisa ou outra não é tão simples, né, amor? Você já esteve lá dentro, sabe, né. Meu Deus do céu. Então, é um conjunto de fatores que, infelizmente, não estão contribuindo para a melhora do nosso cabuloso. Veja bem, está vendo? Gostei do nosso cabuloso. Olha, o que você está esperando? Eu sei que a Isabela vai juntando os áudios, daqui a pouco vem. É só você ligar 982-35-0070 e mandar o seu áudio, certo? Mandar o seu áudio, pergunta, se quiser mandar pergunta para o Ceará, falar do seu time, do Cruzeiro, do Atlético, do América. Ceará, vou fazer uma pergunta, mas longe de se vir para o Ceará. Mas você viveu, o seu jogador, viu, quem não conhece, é um jogador de caráter. Eu admiro pessoas como você, como o Henrique, como o Léo, zagueiro, como o Fábio. Admiro por causa da convivência, porque são homens íntegros. Mas existe no futebol o que acontece no Cruzeiro. Hoje está tudo atrasado, salário atrasado, uma mentirada danada que vem de lá todo dia mentira. Existe corpo mole? Existe um grupinho que fala, esses caras não estão pagando? Você acha que existe isso? Você viveu em algum momento algum clube assim? Na verdade, Ramon, o que acontece é o poder da mente, a questão psicológica. Fatal. E cada vez mais, o futebol, por sua cobrança, pelo seu extracampo, pela questão da performance do atleta, muitas vezes, se ele não está bem psicologicamente, se não está forte mentalmente, se há cobrança extracampo no que diz respeito aos seus compromissos diários, com seus compromissos de boletos, compras que muitas vezes o atleta faz, e essas cobranças podem atrapalhar o seu rendimento no dia a dia. Infelizmente, o atleta é um ser humano, não é um robô, não é uma máquina, que está faltando tudo de repente em casa e eu estou focado naquilo e não vou ser desestabilizado em algum momento. Então, eu acredito que o corpo mole pode até existir, mas não são de atletas comprometidos. Porque uma vez que você está dentro de campo com aquela missão, você assina um contrato com o clube, existem essas possibilidades de você ou receber em dia ou não receber. Eu já estive em clubes assim, que infelizmente não recebi, sobretudo no princípio da minha carreira, tive clubes com menos poder econômico, que muitas vezes faltava. Eles tinham contratos com alguns colaboradores que não eram cumpridos e devido a isso, economicamente, nós não recebíamos em dia. No entanto, quando você está dentro de campo... Era duro, né? Não, é difícil, é difícil. Mas se você está dentro de campo, você tem que focar na sua missão. A missão é jogar, a missão é exercer a sua profissão e se você não ganha, vai ficando cada vez pior, porque infelizmente, o extra campo, muitas vezes, eles vivem muito do resultado. Então, se você não vence aquele cara que ia colocar um dinheirinho, um patrocínio, o cara já recua, né? Como é que eu vou colocar minha marca num time que não está vencendo? Cara, e você falar com um jogador vencedor é bom, né? É bom, é bom. É, a gente aprende. É equilibrado. Estou puxando saco, não, viu, você? A gente aprende muito. É isso tudo do mesmo. Você tem medo do Cruzeiro ir para a terceira divisão? Não, não tenho medo, não. O Cruzeiro não vai para a terceira. Olha só. Ótimo. Olha só, ele não tinha medo que o Cruzeiro fosse para a segunda, não, viu? Então, vamos pegar com Deus. Eu já acendi vela, já pedi essa ajuda a saber, já velei para tudo. Eu repeti que N vezes que time grande não vai para a segunda divisão. Agora tem que rezar para pelo menos permanecer. Não, não, me tira desse aí que foi um otário aí, em outro canal que falou isso aí, foi um otário. Deixa eu só completar o que o Ceará estava dizendo. Não completar, complementar. Olha só, você imagina, um atleta tem cinco refeições no seu clube, tá? Aí ele está aqui em Belo Horizonte com a família. Aí está faltando, o dinheiro não vem e tal, aí em casa está com dificuldade de fazer cinco refeições. Aí ele vai para a concentração, o hotel cinco estrelas, com cinco refeições. Você chega no café, tem cinco, seis qualidades de bolachas. Tem mais cinco, seis qualidades de frutas. Tem três, quatro opções de carnes. O cara, poxa, ele vai se alimentar e pensa na casa dele. Puxa, a vida lá em casa. Então, isso acaba refletindo. E eu acrescento uma coisa... Pode refletir, melhor dizendo, no desempenho do atleta. E acaba acrescentando uma coisa que serve para o Ceará. Os caras... A vida do povo... O jogador de futebol é todo folgado, ganha muito. Mas cada um tem o seu orçamento. Se ele ganha 500 mil por mês, ele tem o orçamento dele de compromisso que ele fez. Ou comprou um apartamento, ou ele está pagando uma... Então, isso é relativo, não é? E por que o cara não foi ser jogador esse que fica enchendo o saco? Por que ele não foi ser jogador de futebol e ganha dele também? Eu estou lembrando de um caso aqui, rápido aqui. Um atleta, não vou citar o nome evidente, nem o clube. Não. Ele renovou o contrato com o clube e aí, de repente, trocou as rodas do carro. Colocou umas rodas sensacionais. Três meses depois, o clube estava atrasado. Três meses, tem que vender o carro com as rodas e tudo, porque estava apertado para ele. Olha aí. Aqui. Eu vou deixar... Eu vou deixar você à vontade, se você tiver algum questionamento que fizer, porque nós já estamos chamando para o primeiro intervalo. Parece uma coisa impressionante. É sempre aqui, o Horizonte Esporte. Como anda rápido essa hora aqui? Ainda mais quando você traz um convidado do Nair para o Ceará. O negócio, uma hora passa a ser 20 minutos. Ligue agora. 9-8-2-35-00-70. Daqui a pouco vocês vão ver. Já tem? Já tem áudio? Mande o áudio. Mande o seu áudio. Não anda escrevendo, não. Pedrão, como é que é o negócio aí, Pedrão? Como é que é, Pedrão? Daqui a pouco você põe. Vamos para o intervalo. Primeiro da noite já voltamos.